alô pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais essa aula aqui você aprende técnicas para recuperar o tempo perdido na guitarra 10 anos em 12 meses eu sou o Thiago do DNA da Improvisação e o tema da aula de hoje é o erro mais comum que te faz perder tempo na guitarra faz perder mais de 10 anos na guitarra no mesmo lugar então vamos lá para começo de conversa eu não sei que eu tô fazendo com esse fone mas vamos lá primeira coisa é o seguinte que eu queria falar é que eu comecei a eu tô aula há muitos anos e eu comecei e eu já tive muitos alunos comecei a dar aula no quando ainda não acho que quando ainda não tinha inventado a internet não tinha inventado as redes sociais então eu já vou fazer aula para centenas de pessoas literalmente centenas de pessoas e é uma das coisas o microfone tá aqui uma das coisas que eu percebi ao longo desses anos foi esse erro que eu vou falar hoje aqui que muitos alunos cometem é e eu percebi isso observando e o pior de tudo é que você tem a sensação de tal de que você tá aprendendo de que você tá evoluindo mas na verdade você tá rodando em círculos você não sai do mesmo lugar e eu entendo você perfeitamente sabe por quê porque o seguinte quando eu vou fazer uma atividade nova quando eu vou aprender uma coisa nova eu não tenho ainda a eu não tenho ainda o o feeling e vamos dizer assim o feeling e para saber o que é importante o que que não é importante o que eu tenho que fazer quando a gente obviamente depois que você conhece o caminho você sabe o caminho né você sabe de trás para frente frente para trás você sabe onde você não pode errar e tal mas quando você ainda não conhece você também que tentando né e inclusive a palavra aluno né vende sem luz né aluno então é aquele que ainda não ele tá no ele não tá vendo a luz no fim do túnel ainda ele tá meio que ele sei lá mas não sabe para onde que ele tá indo e eu percebo isso nas coisas que eu começo a estudar nas coisas que eu começo a querer masterizar no início de qualquer coisa você vai sentir dificuldade é normal e mais ainda é o seguinte não é nem sentir dificuldade é você não saber exatamente o que fazer o que estudar em que ordem você tem que estudar e isso atrapalha muito e faz com que o tempo é que você perca muito tempo tá e hoje eu tô aqui para ti e esclarecer é para te trazer à tona esse 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 erro que pode ser um ponto cego para você tá e se você fizer isso você vai parar de perder tempo só de fazer isso aqui que eu vou te falar hoje você vai parar de perder tempo agora presta atenção que isso é muito contra intuitivo você quando eu falar você vai achar que é exatamente o oposto mas na verdade é porque é contra intuitivo tá e eu vou te dizer agora que erro é esse eu vou te dizer porque que esse erro te atrapalha porque é um erro e como que é o jeito certo de fazer isso presta atenção o erro mais comum que te leva a perder muitos anos eu falei dez anos mas às vezes pode passar 20 pode passar até 30 dependendo da do tempo que você já está tocando e esse erro mais comum é acúmulo de informação online e offline tô falando offline porque tem eu sei que tem gente que é da minha geração até de ter geração uma geração anterior e a gente consumir conteúdo offline os mais novos não sabe nem o que que é isso né não sabe nem que que é você tem uma dúvida e não tem o google para para perguntar mas a gente era assim né você que tá aí que me conhece que que tem que que tem a minha idade você sabe exatamente o que eu tô falando você tem uma dúvida não tem onde perguntar não tem um google para e você tem que ficar com aquela pulga atrás da orelha até achar alguém que te resolva aquela questão e aquela coisa isso é contra intuitivo por quê porque pela lógica cara aí a informação ela é né aprender sim foi o conhecimento ele é transformador ele ele muda vida das pessoas como assim o acúmulo de informação não é legal tô dizendo que o acúmulo de informação e vamos dizer assim superficial essa é a palavra superficial eu recentemente entrevistei um aluno meu do dna da improvisação e ele me disse que ele começou a olhar lá separar as coisas os livros e apostilas as coisas que tem de música e ele encheu uma caixa de fogão de tanta informação que ele tem então quer dizer é aquele monte de informação não resolveu o problema dele não é você acumulando muita coisa que você vai resolver e por quê porque é como a sua mente funciona a gente tem a mente consciente e a mente subconsciente o que que é a mente consciente é a mente da é a mente criativa só que essa mente eu já falei aqui várias vezes mas tem sempre alguém que chega que tá chegando então eu sempre vou repetir isso aqui é a base do método dna da improvisação isso aqui é são os princípios os fundamentos a mente consciente ela processa informação uma velocidade muito baixa mas toda vez que você aprende uma coisa nova é por ali que ela chega só que a medida em que você vai se aprofundando naquele assunto e repetindo e revisitando e revendo aquilo vai se tornando subconsciente e quando se torna subconsciente o subconsciente processa informação um milhão de vezes mais rápido ou seja se aqui é 40 bits por segundo aqui é 40 milhões de bits por segundo o segredo pra você fugir desse erro é a profundidade sabe por quê? porque uma vez que você torna esse conhecimento subconsciente ele é seu pro resto da vida agora se você não não for profundo na questão se você não for profundo na questão eu já vou adiantar aqui que eu já vou falar de cordy melody se você não for profundo na questão você vai ter que revisitar esse mesmo assunto pro resto da vida porque ele nunca vai ser seu e isso é a coisa mais importante de você entender porque eu era assim e eu queria acumular livros que eu queria saber mais sobre aquele assunto porque aí eu achava que assim eu ia aprender mais só que na verdade não vale muito mais de você ser profundo em um livro em um assunto do que ser superficial em mil assuntos porque você não domina nenhum entende? eu sempre digo uma frase que é o seguinte tem gente que tem 30 anos de experiência tem gente que tem 30 vezes um ano de experiência por quê? porque ele está sempre voltando no mesmo lugar ele não sai dali porque o tempo está passando e ele e o tempo é aquela coisa dinheiro tem gente que tem mais tem gente que tem menos mas tempo não tem todo mundo tem 24 horas por dia e quanto mais a gente vai ficando mais velho parece que o tempo vai passando cada vez mais rápido né e assim se hoje você tem 35 anos amanhã amanhã você já tem 70 então é importante focar naquilo que você quer e ser profundo porque se você for profundo na questão ela vai ser sua para o resto da vida então hoje eu quero falar por exemplo aqui vou te dar um exemplo eu vou falar sobre chord melody como que você domina o chord melody para ser seu para o resto da vida e não vai ficar 20 anos a vida toda tentando aprender chord melody e não consegue por que que você passa 30 anos tentando aprender chord melody e não consegue? porque você não foi profundo o suficiente então ele não se tornou seu o conhecimento parece que ele tem uma resistência a ser nosso a gente conquistar ele então você tem que ficar namorando com aquele conhecimento para que ele se torne seu e é exatamente isso que você tem que fazer se você quiser dominar não só o chord melody mas qualquer coisa na sua vida que ultrapassa até os limites da música tá? então hoje eu vou falar de chord melody e eu vou te mostrar aqui um trecho de um chord melody de um gênio do Wes Montgomery e eu vou te ensinar os princípios dentro desse chord melody numa música chamada Days of Wine and Roses obviamente eu não vou pegar o chord melody todo senão essa aula ia ficar para ter profundidade essa aula ia ter 10 horas então eu vou te dar aqui um trecho do chord melody dele mas você vai entender muito dos princípios desse chord melody então já vou falando aqui se você está curtindo essa aula até agora se você está me ouvindo até agora e está interessado em saber quais são os princípios do chord melody que estão dentro do do chord melody do arranjo do do Wes Montgomery sapeca o dedo no like você está aí assistindo mete o dedo no like porque tem muita gente que precisa desse conteúdo e você fazendo isso você ajuda essas pessoas a terem acesso a esse conteúdo tá? então e outra coisa se você não é inscrito no canal ótimo momento para você se inscrever tem muita gente eu estava vendo ali no na parte interna ali do canal do YouTube e eu percebi que a maioria das pessoas que me seguem não são inscritos no canal então se esse é o seu caso você já me segue aí há um tempão e não é inscrito os vídeos continuam chegando para você e você continua vendo não é inscrito se inscreve no canal ativa o sininho por quê? porque isso vai fazer com que o canal chegue a mais pessoas tá legal? então vamos lá esse é um dos princípios do método DNA da improvisação tá? e é o princípio da profundidade quanto mais profundo você for mais aquilo se torna subconsciente que é o outro princípio então um princípio acaba cruzando com o outro né quanto mais profundo você for mais rápido você torna essa informação subconsciente e mais rápida ela é sua e eu te digo uma coisa uma vez que ela for sua que cordy melody for seu o conhecimento a habilidade do cordy melody for seu vai ser igual andar de bicicleta você não esquece nunca mais sabe? porque as pessoas às vezes falam ah mas música é muita informação e eu acabo esquecendo é porque você tá estudando música como se estudava pra prova isso não é é não é culpa sua porque eu sei exatamente eu já fiz muito isso porque a gente aprendeu assim desde criança informação você aprende e acabou não na música a música é uma habilidade você precisa ir fundo na questão pra que ela se torne subconsciente porque na hora que você vai tocar a música se desenrola no tempo então você não tem tempo pra pensar nas informações pra acessar todas as informações que você aprendeu tem que estar tudo subconsciente pra que essa máquina poderosa que tá aí na sua cabeça consiga trabalhar a seu favor e não contra você então vamos lá vamos pro Days of Wine and Roses eu separei aqui o trecho que eu vou falar e ficou bonito ó separei aqui o trechinho que eu vou falar que é somente esse trecho aqui ó eu vou tocar a música toda e depois vai chegar naquele pedaço ali a música é isso aqui ó do 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 jiko não tinha a música sim eu tô impressa Aqui ó, esse pedaço que tá ali na tela ó, Mi bemol Tá? É isso aí. Então, vamos trabalhar esse corde melody. Pra começo de conversa, eu preciso dizer o seguinte, que você precisa entender o princípio do corde melody. E aí depois eu vou te explicar aqui o que ele fez, mas você precisa entender o que é corde melody e o princípio do corde melody. E o corde melody é o seguinte, melodia de acordes, tá? Então, quer dizer, toda nota da melodia vai ter um acorde. Basicamente é isso, né? Em outras palavras, isso é harmonia em bloco. O que é harmonia em bloco? É quando você harmoniza cada nota da melodia, você põe um acorde ali. Isso é uma técnica muito comum nas big bands, né? Obviamente você não vai fazer isso na música inteira que ela vai ficar muito cansativa. Mas tem certos trechos, se você ouvir as big bands de jazz, você vai ouvir que tem um certo trecho ali que o cara pega a melodia e ele faz toda... cada nota ele faz um acorde em bloco com os saxofones. Eles vão... Cada um fazendo a sua voz, criando harmonia em bloco ali. E essa técnica de harmonia em bloco, ela é muito difundida, assim, essa ideia difundida na guitarra, né? Pra você... que a gente vai chamar de corde melody, que é exatamente isso, melodia de acorde. Bom, primeira coisa, na guitarra não rola de você fazer uma nota por acorde o tempo todo. Até rola, tá? Mas pode ficar muito... você vai fazer um malabarismo muito grande aí e talvez prejudicar a fluidez da música. Pra isso, na guitarra a gente usa uma técnica que é o seguinte, você toca um acorde e de vez em quando, uma nota ou outra, que vai precisar fazer uma passagem mais difícil, você toca uma nota só da melodia e volta com o acorde, depois toca outra nota, uma nota sozinha e depois um acorde. Então, você reveza entre tocar uma nota sem harmonizar e notas harmonizando. Quanto mais notas da melodia você harmonizar, mais denso fica o seu corde melody, quanto menos notas da melodia você harmonizar, fica mais suave, né? Fica menos informação, tá? Agora, pra isso, você vai precisar de ferramentas. E quais são as ferramentas pra você construir o corde melody? Bom, a primeira ferramenta são as inversões. Você vai precisar das inversões. Então, por exemplo, se eu tenho esse acorde aqui, eu vou precisar saber ele aqui na primeira inversão, vou precisar saber ele aqui na segunda inversão, vou precisar saber ele aqui na terceira inversão e depois ele volta aqui. Eu vou precisar fazer a mesma coisa também nas outras cordas. Então, ó, o mesmo dó com sétima maior agora aqui na sexta corda, eu também preciso saber ele nessa inversão, preciso saber ele nessa inversão que eu vou fazer pra cá. com a quinta no baixo e com a sétima no baixo. Então, isso aqui é o conhecimento básico pra você fazer o seu corde melody. Você tem que conhecer os acordes e você tem que conhecer as inversões desses acordes. Por quê? Porque quando você tá fazendo uma melodia, ou você, ou as notas dessa melodia, elas são partes integrantes do acorde, ou elas são notas fora do acorde. Entendeu? Você tá tocando uma melodia, aí você escolheu aquele trecho. Tem nota que é do acorde, tem nota que não é do acorde. E as notas que são do acorde, se você se propuser a harmonizar essas notas somente com as inversões, você já consegue. Agora, se você ainda quiser harmonizar as notas estranhas ao acorde, as notas da melodia que não fazem parte do acorde, aí você vai precisar de outras técnicas que eu já vou falar aqui. Mas a técnica número 1 é você conhecer as inversões dos acordes. Tá? E o que eu faço com essas outras notas que não pertencem aos acordes? Eu vou te dar uma técnica hoje aqui. Tem várias, mas hoje eu vou te dar uma técnica pra gente ser profundo nela. E essa técnica é o seguinte, você vai pegar essa nota que não pertence ao acorde e você vai fazer um acorde diminuto nela, cuja ponta, você vai pegar assim, a nota da melodia tá aqui. Aí daqui pra baixo você vai construir um acorde diminuto. Por exemplo, se a nota da melodia é isso aqui e essa nota não pertence ao acorde, eu vou construir um acorde diminuto cuja ponta do meu acorde é essa nota. Tá? E isso já é o suficiente pra você fazer um movimento, um movimento escalar com os acordes. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, te dar um exemplo, por exemplo, você pega Ré menor. Tá? O Ré menor, as notas são Ré, Fá, Lá, Dó. Muito bem. Eu tenho o Ré menor aqui e quando eu faço o Ré menor nessa posição, a minha ponta, a nota mais aguda, é o Fá. É a terça dele. Se eu inverter esse acorde, eu vou ter isso. Isso aqui é um Ré menor com baixo em Fá. Só que olha só a minha ponta agora. A minha ponta agora é Lá. Então eu tenho ponta no Fá, ponta no Lá. Tá vendo? Só com as inversões. E se eu andar mais um pouco, eu ainda vou ter a segunda inversão, que é com a quinta no baixo. E olha só, quem que tá na ponta? O Dó. Ou seja, eu tenho Fá, Lá e Dó na ponta. Muito bem. Agora, se eu quiser fazer um movimento de escala assim, ó. Vamos supor que a minha melodia fizesse isso. Essas notas que são do acorde, o Fá, o Lá e o Dó, eu já tenho as próprias inversões do acorde pra harmonizar. Muito bem. Agora, e as outras notas? As outras notas você vai usar o acorde diminuto. Então, aqui, essa nota. Essa nota, Sol, não pertence ao acorde, mas eu posso harmonizar ela com o acorde diminuto, cuja ponta é o Sol. Depois eu volto com o acorde, com a inversão do acorde. Depois a outra aqui, ó. Diminuto de novo. Olha só como que soa. Peraí. Voltando também. Tá vendo? Aí você já está usando o seu acorde melody. Mas pra isso, você vai precisar dominar os acordes, as tétrades e as suas inversões. Pra você poder usar isso aqui. Senão, vai ficar complicado. Tá? Agora, vamos pra música. Eu vou tocar aqui o chord melody. Vou mostrar o chord melody. Né? Lembra que a harmonia está aqui, ó. Tá? Harmonia está aqui. Acho que eu posso até fazer isso aqui, ó. Né? Fazer isso aqui. Que aí já... Já dá pra você me ver aqui. Deixa eu mudar aqui. Peraí. Peraí. Assim. Isso aí. Agora eu já posso aumentar mais isso aqui. Isso. Perfeito. Acho que isso aqui é o suficiente pra você me ver e ver a harmonia e o que eu estou fazendo aqui ao mesmo tempo, né? Muito bem. Então, agora vamos lá. O chord melody do Wess, nesse pedaço, é... Lembra que a melodia é Muito bem. O chord melody dele é assim, ó. 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 O chord melody do mestre Wess Montgomery. Agora vamos analisar o que ele está fazendo. A melodia, quando está no Mi bemol, ele faz... Ó. Agora a gente está aqui, ó. No Mi bemol. Ó. A gente está nesse acorde aqui. Tá? Mi bemol. E a melodia faz Tari. Essas duas notas. Ou seja, Lá e Sol. O Lá, em relação ao Mi bemol, é a décima primeira aumentada. Então, o que ele fez? Ele pegou o Mi bemol sete nove e colocou a décima primeira aumentada porque é compatível com esse acorde. porque esse acorde vem da escala ali de bemol sete cujas tensões são a nona, a décima terceira e a décima primeira aumentada. Ou seja, olha só a importância de você ter uma boa base teórica, você ser profundo nas questões teóricas para você entender o que esse cara está fazendo. Para você depois não ficar só repetindo o que ele fez, mas você entender o princípio e conseguir aplicar na sua situação, na sua música, no que você está fazendo. no seu arranjo. É assim que a gente aprende música. Então, ele fez isso aqui, o primeiro acorde vai dar Mi bemol com sétima e nona e décima primeira aumentada aqui embaixo e depois a nota vai para Sol. O Sol é a terça. Ele poderia fazer isso, só que ele não fez, ele fez aquilo que eu te falei. Ele tocou uma nota sem harmonizar. Para quê? Para depois, logo depois disso, a gente vai passar para esse acorde da harmonia. E nesse acorde da harmonia, olha o que acontece. ele faz isso aqui. Ele faz, né? Veio aqui. Agora, ele vai fazer isso aqui, ó. Engraçado é que aqui a melodia, quando está no A menor, ele faz isso aqui, Só aqui que entra o Ré menor. Então, seria isso aqui, ó. Isso aqui é uma possibilidade, só que ele não fez isso. O que que ele fez? Como ele ia ficar um tempão, 1, 2, 3, 4, 4 notas da melodia no mesmo acorde, ele ia ter que fazer, ó. Aí, ele resolveu re-harmonizar esse pedaço. Ele resolveu fazer aí, pensou o seguinte, quer dizer, pensou, eu estou deduzindo pela análise. Depois desse acorde, vamos tentar entrar na cabeça do Wes agora. Depois desse acorde, vai vir o Ré menor, tá? Vai vir o Ré menor. E aí, o que que ele pensou? Eu estou entrando na cabeça do cara, tá? Estou deduzindo, estou afirmando que ele pensou isso, obviamente, né? Mas, ó, eu vou chegar nesse acorde. Aí o que ele faz? O dominante desse acorde é Lá 7 Como esse acorde é menor, a nona menor soa bem E quando eu faço nessa posição A nona menor, coloquei aqui 1, a sétima menor, a nona menor e a quinta aqui Eu tenho a quinta na ponta, que é exatamente onde a melodia está Antes de chegar ao Ré menor Então ele resolveu fazer Dominante, então o Rê harmonizou esse Lá menor Para Lá 7, bemol 9 Para chegar no Ré menor Só que ele ainda foi mais além Em vez de fazer só o dominante, ele fez a subdominante e a dominante também Só que a subdominante que ele fez não foi o segundo grau 2, 5 para chegar no Ré menor Ele fez a subdominante mesmo, o quarto grau de Ré menor Aí olha só, a gente tem que saber muito bem o campo harmônico Para nesse momento entender o que esse cara está fazendo Então você vai agora no campo harmônico de Ré menor Vai fazer Ré menor Mi meio diminuto é o segundo grau Fá com sétima maior é o terceiro grau Sol menor 7 é o quarto grau E aí esse é o acorde que ele vai fazer Ele vai fazer Sol menor 7 Depois ele vai fazer Lá 7 para chegar no Ré menor Ele reharmonizou Em vez de fazer... Ele vai fazer... E aí ele re-harmoniza isso aqui e depois ele constrói o corde melody baseado nessa harmonia nova. Então, ó, tá, na, na, aqui, essa nota, ele fez o Lá menor aqui, ó, com a ponta na sétima, Lá menor com sétima. Agora, o Dó, ele vai tocar sozinho. Tocou o Dó sozinho, aquele negócio que eu falei. Agora, o Ré, que é a próxima nota da melodia, olha aqui quem vem, o Sol menor, vem com a ponta ali. Então, e agora, a próxima nota, olha aqui, Lá sete, Lá sete, bemol nove. E depois ele chega no Ré menor, com o Fá aqui. Então, ficou. E agora a melodia, agora a gente tá em Ré menor, então, ó. Agora a gente tá em Ré menor, da harmonia original, tá? Depois eu escrevo a harmonia que ele fez. Depois a melodia faz. Aí aqui entra o Ré menor com baixo em Dó. O que ele faz? Essa nota ele não harmoniza. E depois ele faz a passagem pro Ré menor com baixo em Dó aqui, ó. Aqui o Ré menor com baixo em Dó. Ó, Ré menor, sete com baixo em Dó. Ele faz assim, pra catar a outra nota da melodia, que ele poderia ter harmonizado, mas ele resolveu não fazer. Então, ele fez acorde, nota, acorde, nota. E isso aqui é Ré menor e Ré menor com baixo em Dó. É isso aqui, ó. E agora? Aqui vai entrar o Si meio diminuto. Tá? Aqui vai entrar o Si meio diminuto. E o Si meio diminuto tá aqui. Só que a melodia tá aqui. Então, o que ele faz? Ele pega esse acorde e toca ele aqui, ó. Que é uma outra maneira, é um outro voicing pra Si meio diminuto. E aí ele coloca a ponta aqui, ó. Colocou o Si meio diminuto com a décima primeira, ó. Tá? Depois, ele mantém essa nota, só desce isso aqui e ele já tá fazendo o Si bemol sete com o sustenido onze, ó. Então, depois. Tá? Isso aqui é fundamental. Ó. Aqui é a... O sustenido onze que tá dobrado aqui, reforçando a melodia, ó. E aqui, ó. É a sétima menor do Si bemol. No caso aqui, eu já tô aqui, né? Já tô aqui, ó. Então, eu tenho isso. Depois o Si bemol sete. O sustenido onze. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai fazer... A melodia faz... Ainda tem esse Ré antes de chegar no Lá menor. Ó. E esse Ré, ele vai harmonizar com o próprio Si bemol sete, ó. Si bemol setezinho vagabundo. Isso aqui é Si bemol sete. Um, cinco, sete, três. Ó. E agora a melodia vai fazer... Pão, pão. Ó. Dó, lá, nu, Lá menor. E esse Lá menor, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. O que que eu tô fazendo aqui? Isso aqui é um Lá menorzinho safado, ó. Isso aqui, é isso aqui. Só que na parte de baixo, ó. E aí eu peguei essas duas aqui. Transformei numa pestana. Pra sobrar o dedo mindinho. Pra eu tocar a nota que vai ser... Não vai ser harmonizada. Que sempre é comum. Uma nota harmonizada, a outra não. E agora, aqui, no Ré menor, vai acontecer a mesma coisa. Ó. Aqui nesse Ré menor vai acontecer a mesma coisa, ó. Ti, ti. Só que aqui ele faz... Mantenha o Ré menor. Já toca isso. Eu poderia colocar dois acordes aqui? Poderia. Qual que eu poderia colocar? Diminuto. Mas ele fez. Quis mais simples. Depois, o Sol menor. O Sol menor, a melodia vem na nona dele, ó. Ti, ti. Então eu faço Sol menor aqui, ó. Duas vezes. Depois, eu vou pro Dó Suis. E pro Fá. O Dó Suis vai ser... Na nona. Eu vou fazer... Tã, tã, tã. Dó Suis, duas vezes. E o Fá. Aponta no Fá. Então eu vou fazer assim. No sexto. Então tudo ficou, ó. 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 Pronto. Essa aí é o corde melody do Edmund Gomer. Agora, eu poderia colocar um acorde pra cada nota da melodia? Nessas que ele só tocou uma nota, eu poderia colocar um acorde? Poderia. Só que é aquela coisa. Você tem que decidir o que você quer fazer. Se vai ficar tenso demais. Se vai ficar muito denso, né? Ó. Não poderia fazer. Deixa eu ver. Não. Tem que relembrar. Tem que relembrar. Esse aqui já é a minha versão. Então, deixa eu tocar de novo pra lembrar. Esse aqui já foi uma versão. Mais didática pra te mostrar como fazer uma nota em cada acorde. E aí, essa versão que eu fiz. Foi. Colocar. O Mi bemol. Aí, nessa nota que ele não fazia nada, eu vou fazer o acorde lá menor, que é o que vem depois. Eu faço ele meio tom acima. que é uma outra técnica, que é uma técnica, que é uma técnica de aproximação cromática, só que eu já deixei a ponta no lugar, criando uma sexta aqui dentro desse acorde. Sexta e sétima, que é um voicinho. Sexta e sétima, que é um voicinho dórico. Depois eu venho pra cá. Aí, esse dó que ele tocava sozinho, eu resolvi fazer, harmonizar ele como ré bemol com sétima maior, com baixo na quinta, porque a ponta dá esse dó aqui e a conexão harmônica dele com o outro, eu não tô nem preocupado. Eu só procurei um acorde que tenha nota que eu queria harmonizar. Aí, aqui é igual ao que ele fez. Aí, aqui ele tocava uma nota só, eu coloquei o diminuto. Depois, aqui, ele tocava aqui, eu fiz aqui. Mas podia ser aqui também. E essa nota que ele tocava pura, eu toquei um outro acorde, que é o mesmo ré menor na primeira inversão. Depois, igual ele fez, igual ele fez, igual ele fez, igual ele fez. Aí, essa nota aqui, que ele só tocou uma nota, eu harmonizei como inversão de lá menor, porque aqui é o lá menor no estado fundamental e aqui é o lá menor com baixo na sétima. Depois, essa nota que ele fazia isso e fazia isso com o mesmo acorde, essa eu coloquei diminuto pra depois chegar na nota do acorde direitinho. Então... E depois, ele fazia duas vezes, eu já fiz isso e na segunda eu já aproximei cromaticamente com o que eu vou fazer depois aqui, ó. Então... Pra chegar no Dó Suiz aqui. E aí, em vez de repetir o Dó Suiz duas vezes, eu fiz o movimento da quarta resolvendo na terça. E em vez de chegar no Fá, eu peguei essa nota que é fundamental do Fá e fiz ela virar a sétima maior desse acorde com sétima maior e quinta ao menos. Sétima maior e sustenido onze... Que é um acorde de empréstimo modal, isso aqui é região napolitana. E aí, se resolveu. Então, repara que eu só consigo fazer essa mudança, só consigo reharmonizar assim, por causa da profundidade. Tá? Então, é muito importante que você faça esse processo, que você estude com profundidade as questões. Aqui, pra você ter um bom conhecimento de chord melody, você não tem que aprender só chord melody, que isso é importante também. Se você te pegar vários chord melodies de alguém que já fez a transcrição pra você, ou achar na internet, e você tirar, isso é muito bom pra você já aprender como fazer a coisa. Mas é importante você ter o fundamento na tua cabeça pra você desbloquear isso de uma vez por todas. E pra isso, o processo é simples. Você precisa chegar na harmonia. Tá? Você precisa chegar na harmonia. Só que também você vai precisar de outras ferramentas. Você vai precisar dos acordes. Formar os acordes na guitarra. Porque, lembra que eu falei? Você precisa das inversões. Você precisa... Você vai precisar dessas coisas. Agora tem que fazer isso aqui. Pera aí. Voltar pra cá. Isso. Você vai precisar dos acordes. Você vai precisar... E pra saber os acordes, você vai precisar dos intervalos. Aí eu volto sempre no mesmo lugar. Você vai precisar dos campos harmônicos. Tem que saber o campo harmônico bem. E os campos harmônicos maiores e menores. Você vai precisar dos acordes. Você vai precisar saber a harmonia. Estudar a harmonia. Conhecer as regras da harmonia. E aí, você vai precisar também conhecer as técnicas que eu citei aqui. De harmonia em bloco. Tá? Técnicas de harmonia em bloco. Porque elas é que vão fazer o corde melode funcionar. Mas só... Você percebeu que quando eu falei desse corde melode que ele trocou. Ele substituiu e colocou um outro acorde aqui. O sol menor e o la7. Você percebeu que ele... Que ele... Que o pensamento é harmônico. Que ele pegou isso aqui. E aí, antes... Ele... Depois desse acorde aqui. Em vez de ficar só no lá menor. Ele foi no sol menor 7. Ele foi no sol menor 7. Depois no la7. Aí chegou no ré menor. Aí manteve, manteve, manteve. Ti... Ti... Tu... Ti... O resto é tudo igual. Ele acrescentou essa mudança aqui. Tá vendo? E esse aqui, na verdade, tem bemol 9 ainda. Então, isso aqui é um pensamento harmônico. Isso aqui é terceiro eleitonal. É quando você pega um acorde e você faz a preparação dele com o subdominante e dominante individual. Desse acorde aqui. Pra você poder estender aqui, ó. O que era sol menor. Então, pra você sacar como que um cara desse fez essa mudança na harmonia original. Pra fazer o corde melody ficar mais interessante. Você vai precisar saber as regras da harmonia. E pra saber as regras de harmonia não tem como sem campo harmônico. E sem campo harmônico não tem como sem os acordes. E não só os acordes na teoria, formação dos acordes. Mas saber fazer os acordes do instrumento. Ter as formas na mão. Pra você fazer as inversões. Você vai precisar muito das inversões. Inversões aqui. Vai precisar muito das inversões. Sem isso aqui não rola o corde melody. E você vai precisar dominar essas inversões. Ter elas na mão. Pra fazer a coisa funcionar mais rápido. Senão você vai quebrar muito a cabeça. E o que eu te digo. E a harmonia em bloco logicamente. E o que eu te digo é. Se você. Quando toda vez que você começa uma atividade nova. Tá no consciente. E no consciente é tudo muito difícil. Igual aprender a nadar. O cara pulou na piscina. Cara é difícil pra cacete. Mas o cara que tá lá treinando. Que já sabe nadar. Ficou fácil. Por quê? Porque o subconsciente é um milhão de vezes mais rápido. Então qualquer atividade que você internalizar. Vai ficar fácil. E corde melody não é diferente. Você já reparou que esses caras. Eles tocam. Parece que tá fácil. É por causa disso. Porque pra ele realmente tá fácil. Pra ele realmente está fácil. Porque se tornou subconsciente. Ok? Bom. Esse é o recado da aula de hoje. Se você gostou dessa aula. Sapeca o dedo no like. Se inscreve no canal se você não fez. E deixa o seu comentário aqui embaixo. Se essa aula te ajudou. Quais são as questões que tiram o seu sono de noite. O que você quer resolver na música que você não consegue. Na guitarra que você não consegue. Deixa que esse espaço é seu. As pessoas que comentam aqui. Eu transformo em vídeo. Eu respondo. Então não se sinta. Não fique com medo de escrever alguma coisa errada. Alguma besteira. Não. Não tem problema nenhum. Esse ambiente aqui é um ambiente pra gente mesmo. Eu quero ouvir você. Eu quero poder entender as suas dificuldades. Tá? Pra poder ajudar. Isso aqui faz parte do método DNA da improvisação. Todo esse pensamento aqui faz parte do método DNA da improvisação. Então se você curtiu. Manda isso também. Compartilha com seus amigos. Faz aquele esquema todo lá. Sapeca o dedo no like. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. E... É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Tchau.